Até que você tem estado ao lado de um homem, Ah, você não sabe o que ele quer. Você não sabe se ele chora à noite. Você não sabe se ele não chora. Quando nada parece fácil. Ah, velhos pesadelos são reais. Até que você tem estado ao lado de um homem, você não sabe como ele se sente. Uma vez dentro do coração de uma mulher, um homem deve manter sua razão. O paraíso abre as portas, onde os anjos temem pisar. Alguns homens enlouquecem. Alguns homens vão com calma. Alguns homens simplesmente vão para onde querem. Alguns homens nunca vão. Oh, jogue a culpa na meia-noite. Oh, eu chego o amor. Culpe a lua. Um, eu chego o amor. Está em todos os lugares. Conforto à multidão. Rostos desconhecidos ao redor, dando gargalhadas. Hey, presta atenção onde você vai. Pise levemente. Por que até que você tenha estado ao lado de um homem, você não sabe quem ele conhece. Oh, jogue a culpa na meia-noite. Hum, jogue a culpa na meia-noite. Culpe a lua. Oh, jogue a culpa na meia-noite. É verdade. Ou então... Ah, culpe a lua. Jogue a culpa na meia-noite. 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 Legenda Adriana Zanotto